Boa noite, estamos no primeiro dia, ainda a terminar o primeiro dia do BB Blues Fest 2020, o ano maldito, mas já estamos em era pós-Covid, pelo menos pós-confinamento e recebemos hoje, esta noite, uma banda de Madrid. Portanto, José Luís Pardo e The Mojo Workers. E não só temos aqui elementos não só de Espanha, como também de Argentina, e vamos falar um bocadinho sobre isso para começar. Olá José, como te encontras? Muito bem, muito feliz de estar aqui e de ter tocado depois de tantos meses. Vale, pois tu viste quantos meses sim tocar? E desde março, que nos confinaram, estivemos fazendo streaming e coisas online como todo mundo, mas isso, que é o nosso, desde março, que são seis ou sete meses, muito tempo. Que o que realmente gostam dos músicos é tocar para o público, não? Eu queria falar em específico, aparte que expliques um pouco, pois, se que dois de vocês vivem em Madrid, verdade? Tu e... Não, os quatro vivemos em Madrid, o que acontece é que dois somos de... de Argentina, Román Mateo e eu somos de Argentina, e, bom, está David Salvador, que é de Barcelona, e David, que é de Zaragoza, mas todos vivemos em Madrid. Madrid é uma cidade que junta a todos. Sim, sim, bastante cosmopolita, é uma malga, sim, exacto. Vale, muito bem, pois, resumindo, pois, temeis, pois, aí, influência de algum modo, não? De música latina também, não? Tango. É um clásico, mas seguro que tem algo que te influencia em isso, aunque seja, Alejandro, o que estáis fazendo, se fazemos um análise mais superficial, não? Sim, bom, na realidade, ao fim e a cabo, bom, quando... um já ganha certos anos, toda a música que eu escuto, o influencia, aunque, de fato, não a toque, não? Tudo o que acontece na vida, no final, na vida de um músico, se transforma, de alguma maneira, em uma influência. O tango é uma grande influência para mim, mas, realmente, não toco muito o tango, não? E bailar, não? Bailar, menos, menos, é bom. Poderia, mas seria bastante triste verlo, não? Vale, de acordo, pois, então, para que... Continuando um pouco esta linha, temos, então, de Zaragoza, que é o centro de Espanha, verdade? E, depois, temos Barcelona, pois, Cataluña, e todos, vocês têm convergido em Madrid. Como vocês têm conhecido? Sei que é um clásico, mas sim. Sim, bom, realmente, eu fui o último em chegar, que eu cheguei no 2008, e, bom, o circuito, o ex-circuito de clubes, de jump sessions, assim que... Na Latina, não? Na Latina, em Lavapiés, no centro de Madrid, que era muito, muito bom e muito divertido. Aí os músicos nos conhecíamos, inevitávelmente, sem conhecê-los. Por um toca, uma jump session, e, no final, nos fomos conhecendo um pouco, e, bom, e... Hace muito tempo que tocamos juntos. É que, además, tocan juntos, pero tocan muito mal. Olha, a gente não gostou nada, foi pésimo, horrible. Não sei por por que estou fazendo esta entrevista. Não sou muito bom, isso é um virtuoso, tocan super bem. Nós não vimos a reação da gente, porque estava apagado, mas... Mas sim, não sei que há visto algo, algo. Sim, 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 reaccionaram muito bem. Incluso me esperava um pouco mais frio, não por nada, mas por... O julho. Por o julho, por o horário, por toda a situação, um pouco o ano. Mas a verdade, nós saímos muito feliz com o feedback da gente. Muito bem, pois me alegra, e, bom, eu e toda a organização do festival, sim, nos alegra que é importante que se sentem bem, não? Então, eu quero saber o tema das relações sendo músico, chan, 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 não? Porque há uma canção que fala disso, dê que sim, que é a canção baseada na melodia, o ritmo é muito bem tocado, com intensidade, alegre, e tudo isso. Mas sim que é triste, não? O tema de que é muito incierto, verdade? É muito, tem muita capacidade de amar incondicionalmente, ou não? Sim, bom, é um pouco... Eu conto minha parte da história, que é a parte do músico, e de muitos trabalhadores que lhes toca viajar, e que, bom, que a gente se pensa que é tudo... Que é divertido, não é... Sim, é divertido. É divertido, mas, bom, tem seus problemas em relação às relações personales, quando você volta... Às vezes, você parece que você tem que pagar um certo preço por estar tanto tempo longe, quando você está trabalhando e fazendo o que você gosta, não? Mas... Não, não tem que cobrar deudas, não? Não tem que cobrar deudas. Por isso, sim, não tem que cobrar incondicionalmente, mas tem que aceitar a outra pessoa... E as condições... E as condições, sim. Exato. Incondicionalmente, no melhor sentido possível, ou seja, que não vamos... A ponto de que... Não tem que cobrar a ninguém. Exato, não? E há limites, não? O incondicional dentro de o que é positivo. Isso. Positivo. Vale. Pois, eu, ademais, o que tenho que dizer é que deseo que toqueis muito mais e que seguís o caminho da melhor forma e que tenham muita inspiração e sigam assim tocando super bem. É incrível. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Magda. Um gostoso esta entrevista e por ter estado com o público aqui de Portugal. Igualmente. Boa noite e até a próxima. Tchau.